Bom, eu quero fazer um agradecimento, primeiro ao Raul de 13 por estar fazendo essa entrevista, por eu estar podendo falar um pouquinho da minha carreira, que eu acho que isso é legal, para o público que gosta de mim, que me acompanha, para aqueles que não me conhecem, aprender a me conhecer um pouquinho é legal. Então, primeiro agradecer ao meu pai, que fez com que eu conseguisse chegar até onde eu estou, com todo o trabalho, com toda a batalha, todas as dificuldades, nós estamos aqui. Chegamos aqui, sou campeão brasileiro, sou campeão sul-americano, acho que é mais graças a ele do que ao meu mérito mesmo, porque a gente treina. Mas se você não tiver um respaldo, não chega lá, quem é atleta sabe disso. Agradecer a algumas pessoas que estão me ajudando, a TRIX, a MC Esporte, Farmastrong, a Mara Azul, ao Dr. Luiz Cláudio, ao Dr. Alexandre Barberini, Canal da Mancha, com o Fabião, ao Mecha da Outlog Logística, ao Davi, Davi Molde Marreta, que é um aluno que treina aqui com a gente e está me dando uma força também. A minha mulher, a Carla, a minha filha, a Raquel, ao Roberto Verza, que é o meu preparador físico. Se eu esqueci de alguém, pelo amor de Deus, me desculpa. E ao Raul de 13, mais uma vez, pela excelente matéria que vocês fizeram. E eu estou aberto aí, eu tenho um site que é o www.georgarias.com.br. Quando vocês quiserem mandar alguma coisa para mim, lá tem meu e-mail, pode escrever, pode mandar críticas construtivas, elogios. Eu estou aberto para receber qualquer coisa que vocês quiserem mandar. Obrigado.